Música Bom dia pessoal, eu sou o Denis Moreira, corretor de imóveis aqui na cidade de Indaiatuba, hoje estamos novamente aqui no condomínio Terras de Itaici, eu vim apresentar um imóvel pra vocês aqui, com padrão de mil metros de terreno, 285, vamos lá pessoal, o Adriano tá aqui comigo novamente, bom dia gente, vamos lá, e o Adriano manja tudo desse imóvel, a gente tá praticamente em casa aqui, e a gente vai começar aqui pela parte principal, ele é pra parte da entrada né Adriano? É, aqui é o seguinte, é um terreno de mil metros quadrados né, ele é totalmente plano, do início ao fim, esse é plano né, vamos chamar um pouquinho mais pra cá Isso, e a casa toda a terra Então ali o portão eletrônico, portãozinho eletrônico com o portão social, então tá o interfone, a campainha, toda essa parte aqui principal né, os pontos de luz, pontos de água E a chácara pessoal, ela é toda fechada aqui com cedro né, e ele tá muito bem feito, olha que bacana como esse muro fica fechado né Adriano? É, na verdade ela não tem muro né, ela fica fechada com cedro Com cedro, deixa eu só mostrar aqui pra galera o visual aqui, então seria essa a entrada do imóvel né, e aqui o espaço aqui pros automóveis aí, cabe 3, 4 automóveis aí tranquilamente, olha que bacana, então o imóvel foi completamente repaginado na parte interna, vamos lá na parte interna Adriano? Vamos aqui pela porta principal, olha que bacana Essa casa aqui, a parte de cozinha, a parte da sala, ela foi totalmente reformada Eu acredito que ela vai surpreender você, ficou bem bonita Logo aqui na entrada a gente tem esse hall de acesso, olha que bacana Com esse acabamento em 3D Ficou bem legal né, os móveis aqui tudo rústico Então aqui a gente tem uma salinha de estar, olha que bacana Então tudo bem feitinho Eu gosto bastante também desse pé direito aqui, né ele é duplo né, com forrinho Muito top cara, então ali as iluminações ali todas direcionadas né E aí consegue brincar bastante aí com essa parte de decoração Esse é o visual do imóvel, olha que bacana O piso também foi trocado? O piso foi trocado, ele é vinílico tá, ele ficou em uma tonalidade bem bonita A sala ampla com 4 ambientes Vou mostrar pra vocês aqui então, parte inferior do imóvel, todo esse piso vinílico aqui Dando um destaque aqui com as pares em tom bem claro Ali em cima a gente tem um mezanino, olha que bacana A iluminação aqui com giz, suas molduras, o lustre ali na mesa de jantar, seis cadeiras E aqui? É, aqui foi feita a sala de TV né Na verdade isso aqui era um espaço que pertencia à parte externa da casa Foi fechado, colocado em uma janela e removido as portas balcões Aí ficou uma sala de TV Painel aqui também já Olha que bacana aqui tá esse visual Então aqui a gente tem a sala de TV A gente consegue ter toda essa imagem aqui da parte inferior do imóvel Olha que bonito que ficou Pessoal, eu acredito que pessoalmente seja muito mais bonito tá Olha isso Então a gente tem uma casa completamente aqui térrea né Tirando a parte do mezanino ali que dá pra fazer um home office Olha que show E aqui a janela a gente tem a visão pra área de lazer aqui com a piscina Ali o espaço gourmet Eu já mostro ali pra vocês A gente vai continuar aqui na parte interna Vou mostrar a área íntima ali Adriano E aí a gente finaliza na cozinha e sai ali pra área de lazer Aqui a minha direita foi montada um jardim de inverno tá Olha que bonito Uma clara boia Jardim direito alto Eu vou mostrar aqui pra vocês Olha esse jardim de inverno Ficou muito bonito Muito bem decorado Então a gente tem essa opção aqui Na porta de entrada Deixa eu só encostar aqui pra vocês Terem noção de quão charmoso ficou esse espaço Olha que bacana A gente tem todo esse espaço aqui na parte inferior do imóvel Muito bem integrado Com as janelas ali Olha que show pessoal Muito bonito aqui com mesa de jantar Aqui também tem mais um papel de parede Deu um contraste muito bom ali com a iluminação já posicionada Vamos lá na área íntima Então a partir daqui a gente tem toda a área íntima do imóvel Então aqui nossa direita Primeiro quarto O primeiro e o segundo Aqui são os dois primeiros dormitórios né Isso aí Olha que bacana Então espaço bem grande Tá Essa é a disposição do primeiro E aqui o segundo São bem similares Questão de tamanho E aí vocês podem ficar à vontade né Repaginar a parte de imobília E aqui eu vou mostrar pra vocês o Banheiro social que atende os dois quartos Então a gente tem essa disposição aqui dos dois dormitórios E aqui o banheiro social Disposição do banheiro social Já com o armário né Bem bacana E a suíte A suíte principal Foi feito todo planejado nessa parede tá O guarda-roupa ele é muito grande Esse guarda-roupa é grande demais cara Ele vai a gente fora fora Vou mostrar aqui pra vocês E ali no meio a gente tem um espelho né Isso Olha que bacana Deixa eu só mostrar aqui Porque ele não merece É muito grande esse armário Eu acredito que vai suplir tranquilamente aí Nessa cidade de vocês Acabem bastante coisa Olha aqui Vai daqui até Lá no início Do quarto né E aqui um painelzinho de TV E ali Banheiro Vou mostrar o banheiro da suíte pra galera ver É mostra o papel de parede aqui Ah tem um É o perdão olha Eu estava deixando até passar aqui As posições Vou colocar o papel de parede também Vou colocar o papelzinho de parede Tudo nos detalhes né meu irmão Bacana Muito bacana Vou mostrar aqui agora pra vocês O banheiro da suíte Ele é bem amplo Então ali a gente tem Uma banheira Tudo em funcionamento Que é a área do box Um banheiro bem legal aí Pra suíte E agora A gente vai voltar nessa área aqui Que eu fiquei Me encantou bastante aqui Essa parte De baixo aqui Da mesa de jantar A sala de TV Ali uma salinha de descanso Ali muito show Esse jardim de inverno aqui Ficou bem acabado né Ficou muito bacana Muito bem feita Que é uma casa com uns 20 anos de construção Sim Então ela tinha uma pegada Daquelas casas mais antigas Entendeu Sim Então foi dado uma Modernizada aqui nessa área da sala Cozinha Ficou show Show de bola Bem bacana Será que pode mostrar lá Adriano O mezanino Pode Tem uma baguncinha do proprietário lá pessoal Mas eu vou mostrar A gente vai mostrar só por Por curiosidade tá A disposição aqui do mezanino A escada em madeira Eu vou mostrar muito aqui Só pra vocês tenham noção Então aqui dá pra fazer um home office Tem todo esse espaço aqui em cima Ali ele já até deixou uma mesinha Pra computador Eu vou mostrar aqui pra vocês Só pra A tom de curiosidade mesmo tá E esse é o espaço que a gente tem aqui em cima Espaço bem bacana Dá pra vocês usarem a imaginação E aqui ao nosso lado Nós temos mais aqui esse acesso Que fica com essa vista Maravilhosa aqui Pro fundo do imóvel Vou voltar lá A Adriana ficou lá embaixo E agora a gente mostra aqui pra vocês A cozinha E aí a gente finaliza Ali Na área de lazer Beleza? Bora lá A cozinha também desse imóvel Ficou show de bola né Adriano Sim Ela foi totalmente reformada também tá Essa pedra Café aqui Ela não tinha Pedra café né Pedra café né Também não tinha Foram todos fabricados pra essa cozinha Ela tá totalmente planejada né Totalmente planejada Tem essa mesinha pra refeição rápida Show hein Acaba sendo mais utilizada que a mesa de jantar É verdade Porque se a gente acaba no dia a dia A gente usa mais aqui né Que a mesa de jantar Olha a disposição aqui da cozinha pra vocês verem Então tem a porta ali Se tiver Se quiser a opção de fechar a porta né Sim Pra não passar o cheiro pra lá Aqui tem gente que não gosta Achei bem interessante Essa cozinha Olha que maravilha Uma cozinha completa pessoal Não tem muito o que falar né Adriano Sim sim O acabamento do piso da cozinha Porcelanato Tudo em porcelanato Trocado também Olha Já que já fica nítido também né O espaço que a gente tem aqui pra geladeira Olha o tamanho dessa geladeira E aqui agora saindo aqui A gente já tem esse acesso Sim Temos um banheiro social Que atende a área da piscina E a lavanderia com móveis planejados Então olha que bacana Então a gente sai aqui da cozinha né Sai Tem esse lavabo O banheiro perdão né O banheiro completo né O banheiro completo E aqui A área de lavanderia Já com os armários Tudo planejado Olha que show Então a lavanderiazinha aqui Já tá toda planejada também O imóvel bem completo Ficou bem funcional Essa parte aqui da cozinha né Um banheiro aqui E esse banheiro pra ele atender Igual o Adriano falou A área da piscina A área da piscina E aqui também sem comentários né Adriano É aqui é o famoso recanto do guerreiro né Aqui é onde o pessoal gosta de se reunir Olha que espaço maravilhoso Fazer um churrasco Bater papo Que espaço Curtir a piscina E aqui no fundo tem bastante quintal ainda Todo gramado A gente vai mostrar tudo aqui Uma mesona aqui né Sim Uma mesona de madeira Ali na churrasqueira tem um cooktop também A cozinha aqui E aqui tem né Se galera quiser fazer um petisco aqui Então Tem aqui a churrasqueira né Já área de churrasqueira Ali a pia E aqui no fundo tem até um cooktop Só poxa Pra dar um auxílio Tá perfeito hein Tá perfeito 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 Ali ó Só mostrar aqui Então o imóvel também tem corredor né Adriano Dos dois lados né Tem corredor lateral Corredor lateral aqui É o mesmo padrão O que tem aqui Tem lá do outro lado Talvez o outro lado ali Um pouquinho menor Mas tem algumas coisas ali Só pra vocês terem noção do visual Total do imóvel Que tá muito bem feito Muito bem cuidado Decoração também tá bacaníssima E olha o espaço que a gente tem aqui no fundo Então a gente tem a piscina E tem mais esse espaço aqui De área livre Tudo gramadinho Aí vai depender da imaginação Exatamente E aqui nem eu comentei com vocês ó Olha como que tá Esse cedro ele tá bem cuidado Olha como tá fechado Então o vizinho não consegue ver Nada aqui Tanto de um lado quanto do outro né A casa como ela foi construída No centro do lote Então só acabou ficando Com bastante espaço aqui no fundo É E na frente também Ficou com espaço considerável na frente O fundo também ficou bacana né Sim Se quiser fazer mais alguma coisa aqui Também dá pra fazer no fundo Dá pra ser feita Mas é que nem o Adriano falou Ela foi construída Bem no meio do lote mesmo Ficou bem bacana E olha aqui Só pra vocês terem noção De quão esse terreno Não é plano Ele é um Praticamente um tapete Do fundo aqui A tela na frente né Sim O legal daqui É que o Pôr do sol Ele fica bem aqui ó O pôr do sol Fica lá Então ó O sol O sol nasce aqui Né E ele se põe lá Então é sol na piscina O dia inteiro Isso aí O dia inteiro A piscininha tá no sol aí E tal Pra quem gosta muito né Bom pessoal Agora manda aí no comentário Se vocês gostaram desse imóvel Qual foi a parte que mais agradou Eu acredito que esse imóvel Também merece muito like Um imóvel maravilhoso Não tem muito o que falar Ele fala por si só né Bom e é isso Todas as inscrições do imóvel Vai tá aqui abaixo no vídeo É só vocês rolarem um pouquinho abaixo Aí vocês vão encontrar Telefone pra contato Valor do imóvel Metragem do terreno Área de construção E aí a gente É só marcar uma visita A gente vai se falando aí E vai adequando A necessidade de vocês Quanto pra esse imóvel Quanto pra outro Certo pessoal Eu sou o Denis Moreira Fico por aqui Adriano Gerardi Muito obrigado Qualquer dúvida É só entrar em contato Valeu pessoal Nos vemos no próximo vídeo